é agora o que você não sabe 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 meu irmão, parabéns não é, Mãe Zé? você vai ser muito bem recebido na minha região lá assim desde já sim porque antes eu não sabia foi a menina do lado do caixa? ele me falou de você mas não me falou, eu lembrei Paulo Guedes é do PT é de Dilma e de Lula fechou né? sou fã também é a possibilidade não muda